Quando você diz Não tem mais jeito Deus se levanta do trono E vem te ajudar Quando a sua cruz Ficar difícil de levar Deus vem e te ajuda a carregar Quando a sua fé se abalar E as suas forças se acabarem Quando você diz Estou perdido Jesus Cristo diz assim Estou contigo Estou contigo Nos momentos difíceis da vida Estou contigo Se passares pelo fogo, filho, estou contigo Podem todos te abandonarem Mas eu estou contigo Estou contigo Nos momentos difíceis da vida Estou contigo Se passares pelo fogo, filho, estou contigo Podem todos te abandonarem Mas eu estou contigo Estou contigo Se você achar que está sozinho, saiba que sou teu amigo e jamais te abandono. Se as suas forças se acabarem no caminho, filho eu estou contigo, não estás sozinho. Eu já provei pra ti que eu te amo, morrendo em teu lugar sem merecer. Quem faria isso por um amigo? Só eu porque te amo e estou contigo. Estou contigo, nos momentos difíceis da vida estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonar, hein? Mas eu estou contigo, estou contigo. Nos momentos difíceis da vida estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonar, hein? Mas eu estou contigo. Mas eu estou contigo.